Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Olho ao Natal e provavelmente pelo andar da carruagem vou ter que juntar o dia ontem com o 2 porque já são por aí quase 3 da tarde e ainda não falei nada com vocês mas é, estas duas folgas dele foram mesmo para desligar desligar, a sério então planos para hoje vamos agora ao Mercadona porque eu vou comprar umas coisinhas porque logo à noite a Ruth vem jantar na minha casa vamos estar assim logo à noite hoje à tarde ela vem, mas pronto, vamos jantar assim, cedinho cá depois então vai para a casa dela para descansar e estamos assim um bocadinho juntas a minha mãe tem o jantar da empresa dela portanto vamos estar um bocadinho as duas não sei que eu também estou assim de lado de treino porque provavelmente não, eu não vou ter que sair de casa vou ao supermercado, mas tipo todas nós que temos desde enquanto a supermercado assim que é um fato de treino no meio, não é? se bem que o meu até é bonitinho, eu gosto deste fato de treino mas pronto então era só mesmo para dar para vos... era mesmo só para começar o dia e para vos dizer que a partida vocês vão estranhar porque vai faltar um dia mas eu vou juntar os dois folgos já estou por casa e agora sim com a câmera felizmente, não é? e então, como estes dias eu não tenho falado muito com vocês lembrei-me de vir falar-vos de 5 favoritos que eu tenho da Flor Mar sendo que é muito difícil escolher só 5 então eu baseio-me num critério quais são aqueles produtos que eu mais tenho utilizado que eu realmente gosto há mais tempo porque seria muito fácil para mim fazer um top 10 até um top 15 eu adoro a Flor Mar tenho muita maquilhagem em Flor Mar há muitos produtos incríveis de Flor Mar mas fui então por estes dois critérios os que eu mais tenho utilizado e produtos que à longa data se mantêm meus favoritos e então, dois deles até estão numa coleção relativamente recente mas eu decidi incluir porque vocês ainda conseguem apanhar então estes produtos e até são duas sugestões para prendas de Natal para pessoas que gostam de maquilhagem até mesmo para iniciantes na maquilhagem eu diria então, ainda assim vou falar-vos deles então, o primeiro produto que eu vou falar é o meu produto favorito da Flor Mar há mais tempo é um clássico da Flor Mar eu acho que muitas pessoas conheceram a Flor Mar por causa deste produto e sem dúvida que eu já testei outros produtos da mesma função e não gosto deles como gosto deste o único senão deste pó é que ele tem um bocadinho de flashback tirando isso, este pó é perfeito eu estou a falar deste pó aqui ele é o Invisible Lose Powder da Flor Mar ele tem imenso produto, vocês conseguem ver eu já o estirei há algum tempo ele tem imenso produto este é daqueles produtos que se eu dividisse metade numa embalagem e outra metade na outra dá perfeitamente pão ganho e não sobrá-lo portanto, eu tenho ali uma embalagem vazia até já ponderei dividir metade da quantidade e dar essa embalagem a outra pessoa que está devidamente desinfetada porque isto é muita quantidade e isto traz uma esponjinha aqui dentro para pôr que eu sinceramente eu guardei eu não gosto muito de utilizar prefiro um pincel e eu viro sempre para aqui um bocadinho de quantidade e utilizo é um pó muito fininho ele é ideal para as olheiras é a zona do rosto que eu mais gosto de colocar e gosto de colocar também ao longo do rosto só que não ponho muita quantidade eu cometo mesmo muito pouca quantidade porque eu já senti mais necessidade de matificar a minha base do que sinto atualmente só que ele é muito bom rende imenso rende horrores e este produto para mim é mesmo uma chave porque vocês vão à loja eu penso que o preço normal dele é de 15 euros não estou em erro mas vale cada cento de bocadinho vocês têm aqui quantidade de pó para uma vida e ele até tem pronto, tem um ganho de validade portanto, dá perfeitamente ele dá para as olheiras dá para o rosto é o meu pó favorito já testei outros e volto sempre para ele depois o meu outro produto favorito há mais tempo é um blush e é inabuciável que os blushes estão a formar para mim à data dos que eu já testei são os meus favoritos eu já testei Essence já testei Crotrice já testei Kiko já testei quem disse Bernice várias marcas por exemplo nunca testei Benefit nunca testei por exemplo do Face essas marcas assim um bocadinho mais caras mas assim as marcas mais acessíveis eu já testei e digo-vos não troca flor de mar este é o meu favorito de todos eu tenho vários blushes a formar este é o 26 Peachy Pink é o meu blush favorito de verão é o que eu uso sempre de verão ele aí até parece assim um tom um bocado estranho vocês dizem assim é um bocado castanho mas acreditem ele tem assim um toque dourado sabem e fica lindo entre no vosso rosto vocês podem ver que ele está bem gasto porque ele já nem sequer tem ai como é que se diz vocês perceberam ele é assim redondinho ele já está a ficar reto eu adoro é a cor de blush que eu mais adoro no verão uso-a e às vezes até de inverno misturo um bocadinho com o rosadinho e uso porque ele é lindo ele dura o dia todo ele é cetinado mas não é aquele cetinado ou seja parece que tem óleo na pele ele é lindo sério se vocês puderem ir a uma loja e testá-lo na mão vocês vão ver a beleza deste blush adoro mas é assim este é o botão favorito mas eles têm uma variedade enorme e acreditem todos os blushes desta gama que eu já testei são todos bons e são todos a mesma qualidade porque às vezes nós temos uma cor ou outra que a fórmula até pode mudar mas estes não estes não e acreditem eu acho que eles custam 15€ também mas isto dura tanto tempo e este tem validade de um ano e meio portanto dura dura imenso tempo e depois ainda tem outra é que este blush fica lindo como sombra lindo depois uma gama também recente mas que eu penso que não vai ser daquelas gamas limitadas eu acho que vai ser uma gama recorrente a formar é os Color Master eu amo estes batons e vocês dizem-me assim ora mas tens o Silk Matte tens o Kiss Me More e não vais para os batons mates líquidos não vou para estes porque o batom mate é muito giro ok mas a longo prazo são batons que acabam sempre por ressecar um bocado os lábios e que quando saem não fica tão bonito retocar por muito que nós retoquemos com cuidado não sei o que é fica sempre um bocadinho acumulado enquanto que estes não estes batons vocês podem retocar e ficam sempre bonitos como eles são mate mas são eles são mate mas são cremosos ok a fórmula deles é cremosa então é muito fácil de vocês conseguirem ter um lábio duradouro na mesma claro que não dura se calhar tanto como um mate mas acreditem esta gama dura imenso tempo eu até os comparo quem é desse tempo dos Unlimited Style da Kiko uma gama prateada que todas as vezes falam muito bem estes batons são a mesma fórmula e eu adoro-os eu tenho 6 cores esta é a minha favorita é assim um castanhinho queimado lindo de morrer lindo já gravei vários vídeos com ele ele é o 06 Berry On Lips eu tenho 6 cores deles e eles são maravilhosos eu fui para Lisboa com o vermelho que eu tenho e ele durou muito bem saiu só aqui um bocadinho no almoço mas vocês até podem retocar de duas maneiras podem voltar a por cima que não tem problema nenhum não se nota ou então até podem pegar num bálsamo por exemplo um bálsamo ou um batom de cieiro passar um bocadinho mexem bem o produto e fica assim uma cor mais de batom de cieiro e é incrível portanto eu adoro estes batons e sei que eles têm uma gama enorme de cores e são neste momento são os meus batons favoritos acreditem eu tenho largado muito os mate para usar os mate líquidos para usar este depois vou entrar em dois produtinhos da gama dos anos 90 que saíram recentemente e esta paleta conquistou o meu coração eu adoro os Wicked Blush adoro mas esta paleta surpreendeu-me porque esta paleta tem as cores que eu mais amo para blush eu não sou muito de rosados eu não sou muito de assim de berinjelas eu sou assim mais de pêssegos e pêssegos acastanhados este é o tom que eu nunca usei porque eu acho que este é mais de contorno mas este estresse eu passo a vida a utilizar este aqui é um tom de rosa velho este é um tom assim de rosa velho mais para o castanhinho e este é assim mesmo um castanhinho mas ele tem uns leves brilhos então este sozinho é bonito ok é um tom assim mais para o castanhinho mas o que é que eu faço eu uso muito este com um bocadinho deste ou seja toco um bocadinho aqui toco um bocadinho ali e misturo-os e eu adoro para além de que são blushes que para o côncavo são excelentes cores para vocês usarem em transição eu gosto muito é extremamente pigmentada desenganem-se se acham só os Wicked Blush é que são pigmentados estes são eu tenho que ter muito cuidado com estes porque estes eu ponho um bocadinho se vou retocar já estou palhaço são maravilhosos eles têm dois tons ok eles têm duas paletas diferentes eu outra nunca testei mas se for tão boa como a primeira vale bem a pena e esta é a 01 Cool adoro esta paleta de blush eu bem que tento usar os outros que tenho mas então agora de inverno que acho que elas são mesmo cores ideais para o inverno eu não largo por nada e a paleta estas paletas já esqueceram duas foi a Britney e a Beyonce esta é a Beyonce esta é a Beyonce e eu adoro as cores dela acho que para quem está a começar no mundo da maquilhagem tem as cores certas tem aqui assim um bordô mais escuro que dá bem para substituir o preto para quem está a começar tem assim um tom mais shimmer também no meio tem aqui um douradinho assim mais pouco queimado também lindíssimo tem tons mate estes dois tem assim um bocadinho de cintilância ou seja vocês até têm aqui um tomate para selar a sombra ou seja esta paleta é incrível incrível e acreditem eu testei-a ao mesmo tempo que testei a Dutface fiz o outro usei no olho e vou-vos ser muito sincera a Dutface fica aquém desta eu estou a falar da Natural Nudes Dutface esta paleta tem uma qualidade superior à Dutface pelo menos para mim na minha pálpebra da maneira que eu aplico as sombras ok mas esta paleta é um sonho eu uso muito aliás ultimamente para ser muito sincera grande parte das sombras que eu uso são Flor Mar grande parte eu tenho na minha na minha coleção Corazona a da Lily Makes tenho uma da Candice Bernice que eu também adoro que é I Love Qualquer Coisa e tenho as da Flor Mar praticamente é as paletas que eu tenho e digo-vos uma coisa Flor Mar ultimamente tenho tido assim uma qualidade daquelas e pronto agora o vlog ficou enorme e eu vou pensar duas vezes se divido ou não portanto se tu estás a ver este dia com o de ontem é porque eu juntei se não é porque eu separei e pus o mais curtinho e o dois pronto isto a Ana da edição depois resolve estas questões todas e pronto vou-me calar porque de caminho está aí a rute e eu estou a falar com vocês não é verdade mas já tenho tudo direitinho ela já pode vir à vontade porque a casa já está toda arranjadinha não é que a casa não estivesse arranjada antes de alubir mas nós sabemos nós sabemos como é que é então pronto vou-me calar e de caminho falo mais para vocês a rute já foi embora eu não gravei muito porque eu estive mesmo mais numa de estar a conversar aqui na sala à luz de pinheirinho lanchamos jantamos e agora antes de ir para a cama vou então abrir com vocês os calendários como costumo então hoje é dia 16 vai ser um daqueles alvinhos pequenininhos aqui está e de caminho já está quase tudo meu Deus já vamos no dia 16 vocês acreditam já falta muito pouco tempo para o Natal parece surreal e hoje não estamos spoiler para o calendário não vi stories estou aqui a procura do dia 16 ah ok é outra cerca está aqui então vamos lá ver se eu abro sem malejar e se é efetivamente outro pincel que eu estou com esperança que seja porque o outro foi muito fixe então vamos lá ver não é um pincel não é um pincel dá-me a esperança que fosse outro pincel e para ser sincera acho que não vai haver mais pincéis porque pelas casinhas eu acho que não amanhã temos outra casinha no dia 17 no dia 18 ui no dia 18 temos aqui um calocele enorme depois dia 19 é uma criança dia 20 20 é um pinheirinho 21 é um é depois tem é tudo por aqui é toda esta zona então hoje saiu no Mercadona um creio que é um lip liner exatamente é um lip liner num tom rosa velho não sei se ele vai ser bom ou não por acaso é uma daquelas coisas que eu adoro utilizar não vai dar para ver aí é mais ou menos isto só que é um bocadinho mais escurinho pelo que está a aparecer no lápis mas eu se calhar não vou abrir que eu tenho alguns deste tom porque é um dos meus tons favoritos de boca adoro estes rosa velhos ou melhor eu não sou muito de rosas ok mas se tivesse que utilizar seria assim este nude rosa velho ok então vamos também ao da Rituals já sabem qual é a ordem não vale a pena estar a dizer outra vez boa ai eu gostei sabem que eu já estava à espera ok eu estava meio que à espera que o dia de hoje fosse isto vou ser muito sincera porquê? porque eu pensei assim ok se me deram um shampoo então só faz sentido agora darem-me um condicionador certo? e então foi precisamente isso que veio no dia de hoje foi um condicionador da mesma gama da Sakura ai cheira tão bem e este eu já devo conseguir usar shampoo ou não mas este devo conseguir utilizar porque o meu cabelo está mais checo desde que eu fiz as madeixas e este sim a sério a embalagem já cheira ao produto fará que fará pôr no cabelo eu ia-me despedir logo de vocês mas estava a olhar para ali estava a ver uma aranha e já sabem eu e aranhas não temos uma boa relação eu não gosto de aranhas e se tiverem que aparecer que seja noutra divisão que não no meu quarto que não foi o caso então claro que eu não podia resistir e fui logo tentar matá-la só que eu sou tão perspicaz a matar aranhas que elas fogem sempre e agora vou passar o tempo todo a olhar para ali e vencer a sair do sítio porque eu tenho um bocado de fobia a aranhas eu não posso considerar uma pessoa com fobia porque uma pessoa com fobia não conseguia matá-las não conseguia chegar à beira delas mas ainda assim eu nem consigo imaginar uma aranha percorrer o meu corpo ok faz muita aflição e por exemplo matá-las como por exemplo um papel na mão eu não consigo tem que ser com chinelo ou alguma coisa porque parece que tocar nelas ou seja já me estou a coçar toda vejam só como é que isto é já me estou a coçar toda e pronto gente vou me meter no ninho vou ver assim uma seriezinha até me vá sono e vou dormir embora que eu esteja assim um bocado com sono provavelmente não vou dormir se é logo porque eu estou sozinha em casa e eu não sei quanto a vocês mas eu quando não estou com a minha mãe em casa custa-me imenso adormecer não sei porquê porque não fico mais escura para a minha mãe estar em casa mas custa-me imenso quando estou sozinha em casa não sei muito bem porquê mas é a realidade e pronto vão então deitar-me eu hoje não publiquei o olho natal porque eu deixei-me estar com a Ruth e olhem os obstruí do dia também não estou muito atrasada porque eu compenso sempre espero que vocês não fiquem tristes comigo e já sabem deixem o vosso gosto comentem e subscrevam porque é totalmente gratuito e dura segundos nós vemos-nos amanhã uma enorme beijada para vocês rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop E aí